Nesta celebração, nós recordamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jerusalém, que será a cidade do seu martírio. Jerusalém, onde Jesus será erguido, erguido para salvar toda a humanidade. Neste domingo, as comunidades também costumam levar ramos de oliveira, de palmeiras, para celebrar esta entrada triunfal, Hosana ao Filho de Davi. É isto que cantamos, bendito o que vem em nome do Senhor. Aquilo que cantamos na nossa liturgia, mas que devemos cantar com mais entusiasmo neste domingo, porque sabemos que Ele é bendito, porque nele encontramos a nossa salvação.